Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included e vem mais uma atualização por aí. Como vocês estão percebendo aí, vai ter roupinha nova, sim senhor, mas também vai ter criatura. Vamos lá, eu vou dar uma pincelada aqui com vocês no que vem por aí e passar meio por cima aí qual que são as novidades. Começando aí pela, talvez a mais gritante aí, essa nova máquina, o Clotting Refashionator. É uma máquina que ela pega o traje atraente que você faz na fábrica Têxtil, que o preço dele é 4 fibras de caniço. E aí você vai usar um terno desse aqui e você vai poder fazer qualquer uma dessas roupas aqui. Qualquer uma dessas roupas é possível, todas elas tem o mesmo preço, que é um terno atraente e 3 fibras de caniço. Ou seja, você vai derreter caniço aí pra botar esse troço pra funcionar. Deixa eu pôr uma comida pra esse cara aqui, que senão ele vai morrer de fome. Pronto, Rango Fruto tá bom, que você tem que estressar, que eles tem que ver a nova reação, o estresse. Eita, o que aconteceu aqui? Aí, boa. Tá, então você vai poder fazer qualquer uma dessas roupinhas novas aqui. Se você clicar aqui, você já vê como é que vai ficar o duplicante com a nova roupa. Tem vários modelos, por enquanto não tem nenhum efeito especial, né? Fora o que o traje, o que o terno atraente já dava, né? O terno atraente ali, ele é 0,25 e o traje é 0,40, né? Não, é 0,25 ainda. O 40 é a decoração. O traje continua com 30, né? O terno atraente. E vai pra 40 com essas roupas novas, né? Então agora os duplicantes, agora eles geram um pouco mais de decoração aí com essas roupas novas. Mas por enquanto, não tem nada de mais nesse sentido. Agora vamos para a parte que interessa de fato. As criaturas novas. Bom, novo, novo não é, tá? Não são criaturas de fato novas. São evoluções das criaturas que já existem, tá? A princípio aqui nós temos a evolução do Pipe, que é o Cuddle Pipe. Cuddle Pipe. Mas deve ser assim, tá? Eu vou dar uma pincelada por cima de cada criatura, tá? E depois que sair o update de fato, aí a gente pega firme pra ver mecanicamente como é que isso vai funcionar numa base, tá? Mas já teve três atualizações desde que saiu o update. O primeiro update sobre isso saiu no dia 5, tá? Eu não fiz nenhum vídeo até agora porque vem saindo uma atualização atrás da outra sobre isso. Mas como parece que tá estabilizando, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo pra já dar uma pincelada pra vocês. Então começando com esse Cuddle Pipe. Ele é a evolução do Pipe. E pra você conseguir fazer com que ele bote o ovo desse bicho, o Pipe precisa comer caniço, tá? Qual caniço? O caniço, a planta, tá? Ele vai comer acho que 25% do caniço, se eu não me engano. Deixa eu clicar aqui pra ver. Não mostra aqui quanto ele come, mas tenho quase certeza que é 25% do caniço que ele come, tá? E aí vai aumentando a chance dele botar o ovo do Cuddle Pipe. Beleza, Marcelo. O que esse bicho faz? Bom, ele continua plantando sementes da mesma maneira que um Pipe faz. Porém, ele tem uma nova característica que é essa aqui que o Vitor acabou de fazer. O Vitor passou e abraçou ele, né? E aí ele foi abraçado. Então, agora ele tá com uma característica que é a seguinte, tá? Aumenta a chance dele de ir abraçar um ovo, tá? Então, o que esse bicho é agora? Ele é nada mais nada menos do que uma incubadora ambulante, tá? Qual que é a vantagem disso, Marcelo? Bom, ele dobra a velocidade padrão do ovo de incubação. Então, a velocidade padrão desse ovo aqui é 5%. Olha lá. Depois que ele terminar de abraçar o ovo vai ser 10%, porque ele vai dobrar a chance base. Olha lá. Olha lá. Foi mais 5% do Cuddle, né? Que é 100% da chance base. Abraçou 10%, tá? E sucumba com a incubadora, tá? Então, se esse ovo for parar aqui na incubadora... Vamos colocar aqui. O Max vem chegando aí com o seu novo traje. Colocou na incubadora. Provavelmente alguém já vai vir abraçar, que é o Vitor. Vamos esperar o abraço. Olha, ele já está abraçando mais um, tá? Ele abraça o ovo, tá? Mesmo que ele não tenha sido abraçado por um duplicante. Tá? Mas isso não quer dizer que ele não vai abraçar, tá? Se ele não tiver sido abraçado por um duplicante. O duplicante... Opa, saiu aqui a reação estresse nova. Deixa eu mostrar pra vocês. É essa aqui, ó. Banshee. Muito cuidado, tá? Se você estiver numa base aí que... É... Você está fazendo algum tipo de desafio aí, que a chance do estresse estar alta, tal... Que não sei o quê. Toma cuidado com o Banshee, tá? É esse grito aqui que o duplicante dá, tá? Inclusive, tem novos duplicantes. Deixa eu falar do Banshee aqui primeiro. É... Ele dá esse grito aqui, tá? E essa área toda aqui, qualquer duplicante que escute esse grito, vai tomar mais 10% de estresse, tá? Então, tome cuidado, tá? É perigoso isso aqui. Porque, dependendo da situação que isso aqui sair, pode acabar com sua base. Por exemplo, se você tiver um outro duplicante que tenha Banshee também, pode ser um caminho sem volta, tá? Então, toma cuidado. Ele dá esse gritão aí e fica de boa. Temos 4 duplicantes novos, né? Antes de eu terminar ali sobre o Pip, tem a Pei, né? Tem o... Cadê? O Steve, né? Aqui, ó. O Steve. O Queen, que é esse carinha aqui com o cabelo aí de tigela, né? E tem mais uma menina. Cadê? Aqui, ó. A Mari. Tá? São os 4 duplicantes novos. Tá? Junto com os 4 duplicantes novos, vieram mais 4 novas animações. São 4, se eu não me engano. Novas animações de... É... De duplicantes aqui aguardando pra ser escolhido. Essa aqui é uma delas, né? Mostrando ali os bíceps. Né? E essa aqui é uma nova também. Batendo palma ali. Isso aqui é uma dancinha, não é? De tiktok. Putz, não é possível. Eu acho que é, mano. Mas enfim, tem animações novas aí na impressora também. Vamos lá. Voltando pros pips. Não diminui a chance. Não é que ele não abraça ovo, tá? Aumenta a chance dele abraçar o ovo, tá? E o ovo abraçado pode ouvir a canção e ao mesmo tempo ele ficar com 2 status acumulados, tá? Então, esse ovo aqui, ele tá com a incubação dele mais 30% por ciclo. Porque ele foi abraçado por um Cuddle Peep, né? E foi abraçado, ouviu a canção na incubadora, tá? É como se fosse o buff da... Da... Da agricultura junto com o buff da Lagalarta, tá? É a mesma pegada. Tá? Próxima criatura. Cascudo. O Cascudo agora, ele possui duas novas evoluções. Tá? Então, agora possuímos aqui... Deixa eu tirar o duplo que é dali, senão ele vai morrer. Pera aí. Olha aqui, ó. Eu fiz de propósito, tá? Eu coloquei ela aqui no alcance dos demais duplicantes. Pra vocês verem o que que acontece, ó. Ela vai dar o grito. Reação ao estresse, ó. Os dois duplicantes aqui reclamaram, ó. Tá vendo? E toma mais 10% durante meio ciclo. Tá? Mais 10% de estresse durante meio ciclo. Os dois, ó. Disturbed by Wailing. Tá? Então, toma cuidado com esse banchi aí. Já já ela se cura. Vamos lá. O Cascudo. Duas novas evoluções pro Cascudo. A primeira é o Cascudo de madeira, né? De carvalho, na verdade, né? Ou que é carvalho. O Cascudo de carvalho. Como é que faz pra gerar esse cara aqui, Marcelo? Bom, você tem que colocar o Cascudo dentro de etanol, tá? Se o Cascudo ficar dentro de etanol, a chance aumenta 15% por cento. Por ciclo dele colocar o ovo de cascudo de carvalho, tá? Então, é 15% por ciclo. Só deixar ali dentro, tá? O que é deixar ele dentro do líquido, né? É 350 quilos de líquido, tá? Qualquer valor abaixo disso não vai aumentar a chance dele de botar o ovo, de botar esse ovo aqui do Cascudo de carvalho. Ele come, ele tem a mesma alimentação que o Cascudo normal, tá? Terra poluída. E quando ele morre, ele gera esse casco aqui, tá? Deixa eu matar um aqui. Aí, ó. Depois de morto, ele gera esse casco aqui. Pimba. Tá? E esse casco aqui, ó. Como é que é o nome? Oak Shell Mouth. Você pode vir até aqui e transformar ele em madeira. Tá? É pra isso que ele serve. Ele serve pra produzir produção de madeira aí sem a... Sem o pinheiro. Tá? Então, sem o pinheiro, agora você consegue produzir madeira. Ele traz pra cá. E aí, ele soca isso aqui. Dá 500 de madeira. Esse aqui. E o pequeno ali dá 50 de madeira, tá? Do pequeno dá 50 de madeira. E o grande dá 500 de madeira. Beleza. Qual que é o próximo? Esse é o de carvalho, tá? Qual que é o próximo, Marcelo? O próximo é esse aqui, ó. Que é o... Bunyshell, tá? O Bunyshell é o mesmo esquema, tá? Só que a diferença é que o cascudo, ele tem que estar dentro da água, tá? Ele tem que estar dentro da água. 350 quilos de água. 15% por ciclo, tá? Vai aumentar a chance dele colocar o ovo desse Sunyshell. Vai trocar o nome depois? Eu não faço a mínima ideia do que vai colocar. Tá? Mas com certeza vai ser alguma coisa ligada a germes. Por que que eu tô falando isso? Porque esse bicho aqui, quando ele morre, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando ele morre, vou matar um aqui. Ele dropa comida. Mataram, ó. Quando ele morre, ele dropa comida. Isso aqui, ó. Essa comida aqui. Ele dropa. Tá? Isso aqui, tá? É 4 mil calorias, tá? De comida mais 2. Pra que que serve, Marcelo? Bom, como vocês sabem, comida marítima, né? Aumenta a resistência do duplicante à... Como é que é o nome? Radiação, tá? E fora isso, ele também pode ser utilizado aqui pra fazer peixe cozido, tá? 1 mil quilocalorias dele, você faz 1.600 quilocalorias de peixe cozido, tá? É comida do mar, tá? Então dá mais 20% de resistência à radiação. E fora isso, esse cidadão aqui, ele ainda tem mais uma característica, né? Fora ele produzir comida aí, e é uma boa quantidade de comida, inclusive. Depois precisamos olhar isso com calma, né? Ele, ainda por cima, é um sanitizante. Olha aí. Ele come germes. Na verdade, ele não come, né? Porque não aumenta... Ele come terra poluída, tá? Mas ele sanitiza a água, tá? Ele mata os germes na água, ó. Eu tô pingando aqui a água do meu banheiro, ó. A parte de baixo aqui, onde eles estão. Tá vendo? Tá tranquilo. Eu vou colocar uns blocos aqui pra eles poderem pisar aqui e aqui. Vamos ver se eles vão pisar. Ah lá, ele vai pisar aqui, ó. Vamos ver se ele vai fazer limpeza aqui nessa área. Você vai ver que ele praticamente deleta os germes que tem no local onde eles começam a fazer a limpeza, tá? Eles ficam com essa característica aqui, ó. Cleaning. Aqui, ó. Tá de-ger-medificando. Sei que essa palavra existe, né? Tá sanitizando o local. Ó, esse aqui tá limpando aqui em cima aqui, mas... Ó, limpou, ó. Sumiu aqui um pouquinho de germe. Eu queria que algum limpasse aqui pra ver os germes sumindo. Vou colocar eles nessa área aqui. Vamos ver se aqui eles vão... Se vão fazer aqui a limpeza. Vão, meu filho. Levanta os braços aí. Aqui, ó. Tá fazendo a limpeza aqui agora. Olha lá. Ele realmente deleta, tá? Os germes desaparecem. Desaparecem. Tá? E aparentemente pode ser a quantidade que for. Eu vou copiar aqui, ó. Essa água. E vou colocar aqui, ó. Infecção alimentar. Vou me encher aqui, ó. Olha isso, ó. Tá? Eu coloquei aqui uns 100 milhões de germes. Olha o que eles fazem. Tá meio quebrado, não tá? Tá meio estranho isso aqui, mas beleza. Tá? É o bicho que tá aí, mecanicamente, né? Novas mecânicas sendo inseridas no jogo. Fazia tempo, né? Que não entrava mecânica nova no jogo, tá? Então, esse bicho aqui, madeira. Esse bicho aqui, comida e limpeza de germes, tá? A terceira, a última criatura, né? A quarta, né? É uma evolução de quem? Da topeira, tá? Esse aqui é um pouco mais chato. Esse aqui, não sei se eles ainda vão mexer. Mas é um pouquinho mais chato, sim, tá? O que que tá acontecendo com esse cara aqui? Pra você conseguir fazer com que aumente a chance dele colocar esse ovo de delecta. Delecta, voulo e topeira, delecta. Alguma coisa assim. Você precisa dar o regolito pra ele. Numa temperatura, na comida, né? Não é só o regolito, né? É regolito, terra e minério de ferro. Tem que tá entre 60 e 100 graus. A temperatura corporal do bicho. Tá? Então, ele é mais ou menos aí igual ao bicho do óleo, né? Vai. Tá? E isso vai aumentando a chance de botar o ovo, tá? Depois que ele bota o ovo, é esse bicho aqui. Tá? Pra que que serve esse bicho, Marcelo? Bom, fora o que já faz, né? A topeira, né? Ele ainda tem essa característica aqui. Deixa eu invocar mais um, pra vocês verem. Aqui, ó. Ele cresce, é que nem o dreco, tá? Ele vai crescendo, esse tipo de escama aqui. Não sei. Deixa eu colocar sub-10 aqui, pra alguém vir tosar. Tá? E você retira esses caroços aqui. Caroços, né? Na verdade. Tá vendo? Na... Na estação de tosa. Ele vai entrar ali e o duplicante vai arrancar esses caroços dele aí. É tipo um espinho, né? Não sei. Como é que faz pra esse troço crescer nele? Aqui, ó. Na descrição dele tá escrito, ó. Pra esse troço crescer nele. Tá vendo, ó? Ele tem que comer... Cadê? Olha lá. É... Precisa comer a comida que esteja entre 70 e 80 graus. A comida dele precisa estar nessa temperatura. Tá? E eu acho que vai ser meio estranho. Tá? Agora eu não sei se ali é entre 70 e menos 80. Ou se é entre 70 e 80. Tá? É... Deixa eu ver aqui na descrição aqui. Eu não parei pra olhar aqui. Deixa eu ver... É... Delecta. Delecta Volley. Vamos lá. É... 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 Aparentemente aqui não tem nada. Qual o nome desse troço mesmo? Tonic. Tonic Roach. Ele só tem a descrição aqui. Fala que é... Comível, né? Comestível. Comível. Que é comestível e também é usado... Olha a cara que esse bicho faz quando tá sendo tosado, mano. Aí não, né, Clay, pô? Aí não. Tá? E isso aqui serve pra quê? Por enquanto serve só pra uma coisa, tá? Aqui na estação gourmet. Agora você pode misturar isso com feijão e pimenta coquinho. E fazer este prato chamado Curry Ed Beans, tá? Ele é uma comida ótima. Mais quatro. E ele te dá uma cara... Quatro mil quilocalorias, né? Que é a mesma coisa que o... Que o bicho ali coloca, né? O... O caranguejo novo. Mas ele te dá o Hot Stuff. Tá? Que é mais três de Atlético. Mais um de Espirro. E mais cinco por cento de Stress. Eu não entendi essa comida. Tá? Mais três de Atlético. Putz, mano. Não faz muita diferença no jogo, tá? E dá mais um de Espirro e mais cinco por cento de Stress. Pra mim, essa comida aqui é a mesma coisa que nada. Ainda mais porque usa feijão. Tá? Isso aqui, sinceramente, não entendi muito bem ainda, tá? Pode ser que eles mexam. Beleza? Então, das criaturas novas, o que tem mecanicamente pra ser falado sobre elas por enquanto é isso. Tá? É... Ainda no tocante aí, as criaturas. Agora nós temos o quê? Nós temos... Deixa eu dar um sub-10 aqui. Vamos ver se alguém vai vir pra fazer. Não, nenhuma criatura. Vamos chamar aqui uma criatura aqui. Delecta Volley. Vamos ver se alguém vai vir aqui agora pra fazer, ó. Olha lá, o Jean tá vindo. Por que que eu quero fazer isso aqui? Pra vocês verem. O Jean aqui, ó. É o Vitor. Aqui, ó. O Jean. Reparem que o Jean aqui na habilidade... Eu tô com o mod instalado pra mostrar, tá? Os... Os status. Reparem que agora a escovação de criaturas... Olha lá, ó. Tá chamando. Ó, a pecuária aqui quando começar a escovar. Olha lá. Tá escovando, ó. Agora a escovação de criaturas também gera aí... É... Experiência pros duplicantes na área da pecuária, tá? Isso é um baita adianto, tá? Porque antigamente a única maneira de você conseguir experiência de pecuária era abraçando a incubadora. A incubadora. Tá? Então isso... Eu não sei se é... Acho que também... Tosar acho que também tá dando. Vamos ver aqui pecuária. Olha lá. Tosa também tá dando, ó. A tosa também tá dando. E o laço também tá dando. Tá? Deixa eu achar uma criatura aqui vacilando. Pode ser você mesmo. Vamos laçar aqui, ó. Vamos ver quem vai ver laçar. Aqui, ó. O Jean. O Jean tá embaçado, hein? Jean. Habilidades. Pecuária. Olha lá, ó. 0.7. Ih, eu tava olhando a agricultura ali embaixo, ó. Mas tá dando também. Tá? Então escovar as criaturas, laçar as criaturas e tosar as criaturas também tá dando agora experiência de pecuária até que enfim, né? Aqui, ó. Essa aqui é a animação, tá? Das criaturas novas aí abraçando o ovo. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer um abraço em massa aqui dos duplicantes aqui. Vamos trazer todos os duplicantes pra cá de uma vez. Vamos lá. Vamos ver se alguém vai abraçar as criaturas aqui. Olha lá. Abraçou ali no canto. Abraça em massa. Olha lá. Todo mundo sendo abraçado. Agora todas as criaturas ficaram com a chance de... É... Aumentou a chance aí deles abraçarem os ovos, né? Vamos pegar aqui, ó. Colocar aqui um monte de ovo aqui dentro aqui. Vamos ver o que elas vão aprontar aqui dentro agora. Olha lá. Soltei os ovos no chão. Vai ser um festival de abraço aqui agora. Beleza? Olha lá. Estão abraçando os ovos, tá? Mecanicamente bastante coisa. Eu não vou fazer nada específico sobre o update ainda, tá? Vamos deixar rolar mais um pouco aqui. Mas eu precisava mostrar pra vocês que vem por aí, tá? Perfumaria vem por aí. Novas mecânicas. Balanceamento, né? Todo mundo abraçando ovo agora. Balanceamento de skill, né? Agora você consegue aí obter os seus pontos de pecuária com atividades de pecuária de fato, né? Coisa que era embaçado, né? Isso aqui talvez vai resolver aí o problema que o povo tem com germes, né? O pessoal aí que gosta de ficar... Aí, ó. Os germes. Eu tinha colocado 100 milhões naquela hora. O pessoal que gosta aí de ficar matando germe, né? Tá resolvido aí o problema de vocês, ó. Tá? Então, não precisa mais ficar colocando reservatório dentro do cloro pra ficar matando germes, tá? Agora vocês têm aí uma mecânica aí que é dentro do jogo mesmo, tá? Que não envolve nenhum glitch. Porque ninguém assume que é um glitch, né? Ninguém assume que é um glitch matar os germes e dentro da... Da... Porque aí os bonitão tudo usa, né? Então ninguém quer assumir. Como eu não ligo pra germe, então pra mim tanto faz, né? Finalizar por aqui. A gente se vê nos vídeos falando sobre essas criaturas provavelmente nos próximos updates. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Caramba, eu ia finalizar e ia esquecendo de falar da nova reação aí ao Overjoy, né? Agora os duplicantes têm mais uma característica aí além do artista de balão, espalha-brilho, né? E tudo mais. Agora tem o Yodeler. Eu não sei como é que vai ficar a tradução. É esse cara aqui, ó. Yodeler. Ele dá essa reação quando ele chega no estágio aí de... Né? De muito satisfeito, né? E o que que ele faz? Ele fica cantando pela base, tá? E isso dá pra ele mais oito de maquinaria. Mais oito de operação. E os duplicantes perto, né? Os duplicantes próximos que ouvem ele cantando recebem mais cinco. Tá? Então os duplicantes que ouvem ele cantando, ó, ficam com esse Serenade aqui, ó. E recebem mais cinco de maquinaria. Tá? Então faz bastante diferença, tá? Esse aqui, por exemplo, não recebeu, ó. Então ele não recebeu esse bônus, tá? Então não adianta nada. Agora esse aqui, por exemplo, recebeu, ó. Se eu for lá nas habilidades ali e olhar aqui a maquinaria. Olha lá. Ele tá com sete, ó. Ele tá com sete. Cinco ali de Serenade. Mas cinco, sete... Não, peraí. Ah, ele é Ludita. Por isso que ele tá com sete. Agora que eu vi. Era pra ele tá com nove, dez, né? Era pra ele tá. Mas ele tá tomando menos três, que ele é Ludita. Né? Ela é Ludita, né? Beleza? Agora sim. Finalizar por aqui. Temos aí um novo... Uma nova reação, né? O Overjoy. A gente se vê no próximo update. Ou no próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri